Olá, sou a professora Cassandra da Escola Domingos Fuglini. Vamos entender a atividade 1 da apostila do terceiro bimestre de Matemática dos sextos anos. Atividade 1. Muitas operações em uma só. Analise como a multiplicação 38 vezes 403 foi resolvida pela estudante Liz, que estuda em uma turma de sexto ano de uma escola pública de São Paulo. Então, aqui está a forma em que ela fez essa multiplicação. Número 1. Utilize o registro de Liz para determinar mentalmente os resultados das operações abaixo. Então, a Liz fez resultados mentalmente. Lembrando aqui, olha, 38. Então, ela fez 8 vezes o 403 e depois ela fez 30 vezes 403. Estes dois resultados, ela somou. Nestes exercícios abaixo, vocês vão fazer estes cálculos mentalmente. O exercício 2 é mais um pouco de cálculo mental. Então, se 13 mais 28 é igual a 41, então, quanto seria 14 mais 28? Analisem que nós aqui tínhamos 13 e agora para 14 aumentou uma unidade. Então, 13 mais 28 é 41. Automaticamente, 14 mais 28 vai ser igual a 42, porque aumentou uma unidade. E assim por diante. Esses cálculos mentais, é interessante analisar o que está sendo feito e tentar fazer igualzinho. O número 3. Se 50 menos 23 é igual a 27, então, 51 menos 23 vai ser igual a 51 menos 24. Analisem os números, se eles estão sendo, se está somando 1, se está subtraindo. É só analisar para ver o cálculo mental mais conveniente para ser feito.